Vou seguir pra onde o vento levar Dê-me tempo pra me acostumar Com o vazio que você deixou aqui Eu que jurei não me apaixonar Por alguém até você chegar E me fazer ver que não é bem assim Me diz Quando foi Que você percebeu que já não me amava E por não falar nada Deixou pra depois Me diz Quando foi Que você escondeu Mas não respondeu O culpado era eu Teu erro vem depois O culpado é eu Por não ligar Por não saber Demonstrar sentimento O culpado é eu Por não estar Quando tu precisou Deu sinal Te cansou de esperar Dê um tempo Te cansou de esperar Quem consente calar Me faltou coragem Sussurrei Enquanto o coração gritava O que a gente viveu Não vai caber na mala Vi que cê já tá com alguém Que fala que te ama Só que com a palavra Seja feliz Que ele te leve Café na cama Em praia brava Ou punta cana Seja o que cê sempre quis Confesso que Sem dúvida Tá insana Me falta teu lado Virginiana Me diz Quando foi Que você percebeu Que já não me amava E por não falar nada Deixou pra depois Me diz Quando foi Que você escondeu Mas não respondeu O culpado era eu Teu eu Vem depois O culpado é eu Por não ligar Por não saber Demonstrar sentimento O culpado é eu Por não estar Quando tu precisou Deu sinal Se cansou de esperar Deu um tempo Se cansou de esperar Deu um tempo Se cansou de esperar Culpado é eu Culpado é eu Culpado é eu Culpado Culpado é eu, culpado é eu, culpado é eu, culpado